Chegamos ao grande dia, meu amor, hoje nos casamos, mas parece que foi ontem que um amigo querido deixou de ser apenas um amigo e quase sem querer, como eu diria Renato Rouros, passou a estar no meu coração de uma maneira diferente. Naquele dia que eu te levei o Serenata do Amor, após você aceitar namorar comigo, eu não sabia como seriam os anos seguintes, mas se eu pudesse optar, a opção seria a mesma, dividir com você todos os dias, e vai chover, né? Atenção 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Primeiro, boa tarde a todos e todas que estão aqui. Eu comecei assim, é amor, você e muitas pessoas sempre me disseram que eu tiraria de letra e escrever os votos do casamento, mas não foi tão fácil assim. Eu passei muitos dias e noites pensando no que eu escreveria, como iniciaria, se teria que ser algo sério, formal, clássico e quais palavras seriam mais adequadas para me expressar tudo o que sinto por você e tudo o que desejo para nós. Lendo agora aqui, as dúvidas sobre as palavras ainda persistem, mas quanto ao que sinto por você, não resta nenhuma dúvida e já faz um bom tempo. Talvez muita gente não saiba, mas nosso primeiro beijo foi fruto de uma brincadeira de verdade, eu desafio. Já foram mais de 10 anos desde então. Para ser mais exato, 10 anos, 5 meses e 21 dias. E muita coisa acontece em uma década. Passaria horas falando se tentasse resumir tudo o que já vivemos nesses últimos anos. Momentos felizes, tristes, viagens, horas e mais horas de telefone. Ainda quando nem namorávamos, já tinham esse hábito de conversar e o assunto não acaba nunca. Lembrando daquela época, passa uma trilha sonora na minha cabeça. Música como Agora Somos Só Nós Dois e Não Temos Que Provar Pra Mais Ninguém. Ou Fique à Vontade, meu bem, sinta vontade de ficar. Não tenha pressa, quem sabe aqui é o seu lugar. Faziam e ainda fazem tanto sentido pra nós. Sim, desde o primeiro momento eu senti vontade de ficar. Hoje, vivendo tudo que estamos vivendo, tenho uma certeza que nosso lugar é junto um do outro. Acho que gostar de música, de viajar, de conversar, de opinar, de passar horas conversando sobre os mais variados assuntos e depois ficar se perguntando em que momento passamos a discutir numa ligação sobre o fluxo migratório dos avuetes, né? São características que nos unem, né? Mas escrever votos não é tanto sobre o que vivemos, é sobre o que viveremos. O que eu espero viver com você é a continuidade disso tudo que já temos vivido. É poder ter a certeza de que seremos sempre só nós dois, em todos os momentos, em todas as situações, com nossos defeitos, nossas virtudes, nossas semelhanças e diferenças, nossas concordâncias e nossas discordâncias, nossos momentos de felicidade e de tristeza. Ontem você me disse que a característica que mais admira em mim é a gentileza. Sobre você, eu disse que era o seu senso de justiça. Os meus votos são do amor mais sincero, mais intenso e mais potente que pude experienciar por alguém. Como é bom saber que vou poder contar com você sempre. Como é bom saber que você pode contar comigo sempre. Como é bom dizer sim a você, hoje e todos os dias. Eu amo você, minha esposa. Andava sozinho e largado Até você me aparecer Foi como uma força estranha Que me pegou sem querer Foi me prendendo aos poucos Não me deixou perceber O quanto eu já tinha te amado E eu nem sabia porquê A vida é cheia dessas coisas Que não se pode entender Tem tanta coisa nessa vida Que não se deve entender A vida é cheia dessas coisas A vida é que eu tinha te amado E eu não sei se deve entender E eu nunca sei se deve entender E eu nunca sei se deve entender E eu nunca sei se deve ter